Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e muita abundância. Acredite, Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. É muito importante para mim. Alguém precisa lhe dizer tudo isso que está nesse vídeo. Eu vou descobrir o seu desejo, sabe? Eu vou descobrir tudo para você nesse vídeo. Eu estou aqui para te ajudar. Hoje, você queria que alguém te abraçasse, ficasse assim em silêncio, juntinho de você, por uns 20 minutos, não é verdade? Gozado, não? Você dava tantos conselhos, certas palavras positivas para as pessoas e ainda apoiava, né? E hoje você que está precisando de uma palavra de apoio. O combustível que você abastece na vida das pessoas, hoje, né, você está sem ele, não é verdade? Calma, está tudo bem. Está tudo ok. As pessoas só precisam de vez em quando de alguém que a segure pela mão e diga, fique em paz. Tudo vai ficar bem. Vai se resolver. É, né, Júnior? Eu sei que vou ficar bem. É só fingir que não está doendo. É só colocar uma droga de um sorriso no rosto e seguir, né, com a minha vida, como se por dentro da minha alma não tivesse, assim, né, gemendo de dor, gritando de dor. Pois é. Esse comportamento é um sinal de cansaço psicológico e emocional. Isso vem, de fato, de você viver se quebrando em mil pedaços, só para manter os outros inteiros. Sabia disso? Se alguém ou alguma coisa, de repente, estiver te machucando, né, você se cala. Se alguém ou alguma coisa te irritar, você se cala. Você guarda tudo para você. E acontece isso. Você fica assim, ó, no seu limite. Só que você não consegue tomar nenhuma atitude. O que você prefere fazer é ficar calado. Outra vez, né, e assim por diante. Você deve pensar, pois, achar se você começar a falar, irá magoar as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que você ama, que você gosta. E hoje, você está apenas se sentindo super, mas super sufocada, angustiada. Mas aguarda, calma. Você pode ir, está sem saber por onde ir. Você está sem controle. Ou seja, você se sente sem nenhuma opção. E se você eliminar algumas coisas da sua vida, já pensou essas coisas, eliminar a vida que tem em você, então vamos fazer um trato daqui para frente entre eu e você. Vamos entrar numa dieta. Mas como assim, Júnior? Não, calma. Não é o que você está pensando. Não é para você entrar numa dieta de alimento, não. Mas de pensamentos tóxicos. Corte tudo que deprime, que te desanima. Elimina as pessoas tóxicas, aquelas que pensam em sugar você. Elimine também da sua vida aquelas pessoas que te oferecem migalhas. Você não precisa disso. Pare também de se culpar por aquilo que não dependia de você. Pare ainda de nadar nos oceanos para alguém que não pula nem uma poça por você. Que tal? Também você parar de ficar pensando que a tal pessoa mudou. E por que ela mudou e não é mais a mesma. Ele não mudou. Não apenas. Nunca foi o que pensou. Sabe, essas decepções não veio para te destruir. E nem muito menos para te derrubar. Mas para te liberar a sua vontade de ser feliz, tem que ser maior do que o seu medo de errar. O seu medo de tentar de novo e se ferir, de se machucar outra vez. Então, recuse a ficar nesse estado de ânimo, assim negativo. E voltar a crer. Volte a acreditar, a confiar, a ser uma pessoa como mais esperança dentro de você. Pare também de focar em contratempos. E hoje, apartar de hoje, você foque apenas na possibilidade, certas, objetivas na sua vida. Eu te garanto que você vai parar de focar nesses problemas. Lamento. Mas Deus irá te trazer novas oportunidades, novos tempos, novos motivos para você sorrir. Eu digo amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho